Maravilhosa 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 Em tempos Em tempos e dois Chegavam a uma vasta região Pautas e descobridores Dando-se a integração Como os primitivos habitantes Deste imenso torrão Canta gente Essa linda canção Exaltando o Brasil Em sua dimensão Canta gente Essa linda canção Exaltando o Brasil Em sua dimensão A beleza da mula Penaltece a raça Com seu requebra o febreu Nossos rios Campos e florestas Em moldura a natureza O ouro E pedras preciosas São riquezas Do solo deste Brasil Que ter uma vida minha Não viu lá Maravilhosa 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 Música Maravilhosa 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 Música Maravilhosa 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 Maravilhosa